Sul Mato Grossense, o Miguel é conhecido no mundo da web como MPOV, tem o molding como paixão desde 2006. Para quem não o conhece, ele é vice-campeão mundial pelo concurso de molding da Cooler Master e campeão brasileiro da Campus Party Brasil 2011. Já venceu também vários campeonatos nacionais e internacionais. Participa da Campus Party Brasil desde a edição de 2008. E desde a edição de 2010, Miguel vem dando palestras no evento e compartilhando o seu conhecimento e a sua expertise. Em 2011, participou da Campus Party Colômbia, em Bogotá. 15 Monde Avançado de A a Z, Miguel Pov. Obrigado, boa noite e tenha uma boa palestra. Boa noite, boa noite. Aumenta um pouquinho aí. Oi, oi, oi. Boa noite para todo mundo. O Chandeli já me apresentou, ia fazer isso, né? Mas como ele já me apresentou, então já vou dar início logo à palestra. Antes de mais nada, eu queria dizer que não tem uma regra para se fazer o case mode. Não é chegar como... Não vou ensinar como você vai lá e corta, como você vai lá e instala a luz. Eu vou ensinar, procurar mostrar, passar um pouco do meu conhecimento no que eu aprendi e desenvolvi por mim mesmo a desenvolver um projeto. Então, antes de mais nada, você tem que ter um gabinete em mãos e você vai ter algumas etapas a seguir. Primeiro de tudo, você tem que ter uma ideia, que aquilo que está na sua cabeça, você passa lá para o papel rapidinho só para entender o que você vai fazer no projeto. Depois você começa a definição de algumas coisas, como as cores, iluminação, o hardware que você vai usar e, por fim, fazer o acabamento, a finalização. Outra coisa também que eu vou ensinar aqui é como projetar um gabinete de computador. Não é como fazer um scratch build, que é aquela modalidade que o nosso amigo Alexandre Casey Monstro fez, que aquele robô ali. Aquilo lá é totalmente diferente, então eu não quis arriscar colocar aqui porque eu sou um pouco leigo nessa parte. Como eu disse, a ideia base nada mais é do que a ideia inicial que você tem para o projeto. Aqui é o desenho inicial mesmo, aquilo que você imagina que vai dar certo, mas que pode mudar completamente no decorrer do desenvolvimento do seu gabinete. uma dica que eu sempre passo para todo mundo quando você vai fazer um projeto é a de usar as linhas que o gabinete já te proporciona. No caso, esses ângulos aqui eu aproveitei para fazer todo o desenho, o desenho em cima, no caso, desses ângulos. Por exemplo, aqui ó, esse outro ângulo aqui, quando eu fui criar uma nova janela eu usei isso mesmo, isso faz com que fique mais harmonioso, fica mais bonito o desenho. Como eu disse, ela pode ser mudada essa ideia base. Por quê? No decorrer você vai ver que você faz um desenho, aí você vai aplicar sua ideia no seu projeto, mas às vezes tem alguma coisa no próprio gabinete que impossibilita, um buraquinho que não dá para você passar alguma coisa, ou então uma parte que é fechada e não dá para você abrir mais, pois ia abalar a estrutura do gabinete. Aí você tem que acabar mudando e no final das contas, às vezes a ideia inicial fica, dá certo a ideia inicial, mas no final acaba ficando completamente diferente, vocês vão entender mais ou menos isso aí. No caso de um projeto temático, é lógico que você tem um tema a seguir, no caso que eu coloquei esse exemplo aqui do Akira, que o nosso amigo Seco aqui fez. Ele bolou todo o desenho do Akira, tudo para caber exatamente no contexto do projeto dele, para combinar com o projeto dele e não ficar uma coisa meio bizarra, porque às vezes o cara faz um desenho que não tem absolutamente nada a ver com o desenho do gabinete. Definição de cores. Isso aqui é uma coisa minha também, que eu acabo usando bastante. usar sempre duas ou mais cores, nunca ficar com aquela mesma cor, porque no final acaba ficando ou enjoativo ou muito sem graça. No caso do projeto temático, além dessas duas cores, você coloca outras cores a mais. Você tem um tema que usa muito vermelho, então dá uma quebrada nesse visual. Coloca um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro. Se vai fazer um efeito de sangue, alguma coisa assim, coloca um sombreadozinho, uma coisa que dá uma quebrada naquela... No caso desse gabinete que vocês estão vendo aqui, quer dizer, aqui não, que eu vou mostrar bastante, um gabinete branco, eu usei um padrão de três cores para ele. A primeira cor é a cor principal, sempre você vai usar ela. A principal é aquela cor geralmente do gabinete, um branco, um preto, uma cor que geralmente é mais... como se diz, mais... É, sem muito destaque, é a que mais aparece no projeto. A segunda cor já é aquela mais... mais para o detalhe, assim, ela dá um outro destaque. Geralmente ela é inversa à cor principal, no caso que eu usei no striker, eu usei o preto que contrasta com o branco. Isso dá uma quebra que fica acabando... que acaba ficando bastante bonito. E a terceira cor, que é a cor de detalhamento do projeto, que é o que vai fazer a quebra entre o branco e o preto. Aqui, o que eu queria dizer, o branco é a cor principal, o preto para dar um destaque, e o azul, que é o detalhamento. É uma cor... ficou bastante clean, assim, você coloca pouca coisa só para dar aquela quebra mesmo e não ficar um visual pesado. No caso desse gabinete aqui, que eu montei ali em 2010 para 2011, é um Raf922, que o pessoal conhece como Luna na internet. Eu usei apenas duas cores, que foi o preto e o azul. Isso aqui eu defini dessa forma. A parte de fora, eu usava o preto como cor principal, e o azul apenas em alguns detalhezinhos na frente. Então ficou a cor principal preto por fora e o azul como detalhe. Já por dentro eu fiz uma inversão para acabar dando um visual legal, não ficar aquela coisa muito esquisita. O azul como cor principal e o preto apenas para alguns detalhes. É sempre legal brincar com essas cores para não ficar, por exemplo, ou muito preto, ou muito azul, ou sei lá, a cor que você quer, não ficar muito carregado o visual. Você acaba usando bastante de cada cor e acaba conseguindo um visual harmonioso. Temáticos. Como eu disse, também aquela variação de tons. É legal também você acrescentar os detalhes, como eu falei. Ah, tem um... no caso do gabinete que eu vou mostrar aqui, ele tem o Acra com a moto desenhada na lateral. Mas você olha no gabinete inteiro, você vê vários detalhes que remetem ao tema. Alguns sombreados em branco, com o nome por dentro também do gabinete, vocês vão ver vários detalhes e é legal fazer essa brincadeira, não é apenas colocar, por exemplo, o cara vai fazer um computador do Homem-Aranha, apenas coloca uma imagem do Homem-Aranha na lateral. É bom colocar alguma coisa a mais que destaca mais ainda o gabinete. No caso, isso aqui, do Dave MyCry e do Acra, que eu falei. Como eu disse, a variação de tons, de cores aqui, para dar um detalhe, não apenas a imagem dele, isso quebra bastante. O visual do computador fica bonito, vazando pelos outros lados, ó. No caso do Acra também, o visual atrás, o efeito sombreado na frente. Por dentro também, eu acho que eu não coloquei foto, mas por dentro também, todo estilizado. Se alguém quiser ver, ele está ali na bancada da Cooler Master. Partindo para a iluminação. No meu caso, eu gosto que fique mais harmonioso. Eu não gosto que a iluminação seja o destaque do computador. É claro que, às vezes, o cara quer, num projeto dele, ter como destaque, mas eu gosto que ela ilumine o destaque, que ela faça algo ter destaque. Eu vou mostrar aqui. No caso desse gabinete aqui, que não dá para ver direito, mas a iluminação em vermelha, ela apenas faz aparecer essas colmeiasinhas no acrílico. Se você desligar a iluminação dele, você não vê nada, você vê apenas um acrílico todo preto. Quando liga a luz, ele aparece o destaque aqui, das colmeias. Aqui também, aqui nesse caso, eu já usei, eu dei um, para focar bem a luz nele mesmo, para ficar um visual mais forte. E como o interior dele era azul por dentro, a cor azul de luz fez ficar mais forte ainda, fez destacar mais ainda o interior do gabinete. Hardware. Se você quer um projeto de case mod mesmo, para participar de competição, para expor em algum lugar, como aqui na Campus Party. É claro que além de você ter um, você escolher um hardware potente, fazer um projeto de refrigeração com o computador, é importante que ele combine com o seu projeto. Caso não combine, é legal você realizar algumas modificações nele, que faça combinar. Por exemplo, você tem um projeto que você quer seguir um tom azul, você vai atrás de um hardware que tem uma placa-mãe, que tem detalhes azuis, um projeto militar. Tem algumas placas-mães que tem um tema militar. Aqui. Nesse caso aqui, o projeto azul, procurei uma placa-mãe com tons que possuíam alguns detalhezinhos azul e que combinassem com o restante. No caso desse gabinete aqui, eu foquei bem essa parte aqui, ó. Esse gabinete aqui é aquele branco que eu estava mostrando, que eu mostrei logo no começo. Essa placa aqui, isso aqui era em alumínio laranjado. Aí eu peguei e fiz toda uma adaptação nela, para que ficasse na cor branca e combinasse com o restante do projeto. Partindo mais para outras modificações. O caso desse cooler aqui, que foi para um outro gabinete meu, que seria preto e dourado. Para dar um upgrade no visual dele e ficasse mais bonito, eu fiz essas modificações. Troquei as ventoinhas, coloquei essas Excaliburs, pintei a parte interna dela de dourado e fiz os cortes na carcaça do cooler para que combinasse com o meu projeto. Para a parte de finalização do projeto, é onde você vai focar os detalhes. Você vai colocar um parafuso mais bonito, você vai esconder algumas coisas feias no seu gabinete. Vai tentar fazer algumas coisas que quase não se vê, tentar fazê-la dar destaque, ter destaque. Coisas assim que, por exemplo, você só vai conseguir enxergar se você olhar bem, ou então se tiver uma fotografia que demonstre aquilo. Um exemplo é esse aqui, a lateral desse computador. Se você olhar de longe, você não vai ver esse tipo de gravação aqui, você vai ver apenas um acrílico preto. A hora que você chegar bem perto, você vai ver que isso aqui é bem discreto mesmo. Outro detalhe, a parte interna. Aqui é uma parte que não aparece, mas que acrescentando um detalhe, acaba ficando bem mais bonito, como essas colmeias aqui que eu coloquei, cortadas a laser. Mais um detalhe, essa parte aqui é interna do acrílico. Quando eu coloquei um sistema de iluminação nele branco, apenas vai ficar iluminando, fica essas colmeias iluminando em branca. Detalhezinho aqui do acrílico polido, parafuso preto que combina com o projeto. Modificação do interior aqui, como eu falei, a placa de vídeo branca combinando com o projeto. No caso, a parte interna desse gabinete é um cinza bem escuro. Eu coloquei todo o cabeamento dele branco, para dar aquele contraste de cor e a quebra de cor em azul. Aqui é outro detalhezinho que você só percebe quando você dá um macro. Todo esse cabeamento são detalhes, são cuidados que você toma, que além de melhorar a refrigeração interna do gabinete, você acaba deixando ele muito mais bonito do que simplesmente deixar os cabos originais, aquele monte de cabo colorido, porque isso acaba puxando bastante o olhar da pessoa e para uma coisa que é feia. Foi uma palestra curta aqui, vou deixar meu agradecimento para toda a equipe da Campus Pá de Brasil, que fez o convite para mim, para o pessoal da Cooler Massa, que deu todo um apoio, não só para mim, mas também para outros case modders que estão aqui, estamos expondo os gabinetes aqui, que eles investiram bastante na gente e é uma das empresas que hoje já acreditam no nosso potencial, para não dizer que é a única empresa que acredita no nosso potencial. Agradecer também ao pessoal da Case Mod BR, amigos meus já, desde que eu comecei, o pessoal do Foro Adrenaline, o pessoal da Toca Lamparte, que é lá de Campo Grande, está todo mundo ali, o Chandeli da Over BR também, eu não coloquei aqui, mas fica o meu agradecimento para ele. Agradecimento também para o nosso amigo Seco, que tirou as fotos, fez essas fotos, todas essas fotos foram ele que fez. E fazer o convite também para que estejam aqui amanhã às 5 da tarde, que ele também vai estar dando uma palestra sobre como fazer uma fotografia, usando câmeras comuns, e para fazer aquele tipo de fotografia, usando câmeras comuns, câmera de celular e coisa e tal. O meu contato, para quem quiser me adicionar no Facebook, facebook.com.br e o meu e-mail, miguelpov, arroba gmail.com. Eu vou abrir agora aqui para que pergunte, quem tiver uma pergunta, depois também vou aproveitar para sortear alguns brindes aqui. Alguém que pergunta? Alô? Oi, boa noite. Eu tenho curiosidade de saber como que é o... Esses campeonatos que você participa, os equipamentos, você que vai atrás, você que tem que desembolsar o dinheiro para montar esses case mods, para fazer esses projetos, ou a Cooler Master, alguma outra empresa de patrocina, você monta o projeto com a ajuda deles e depois eles expõem e ganham em cima disso. Como é que funciona? Então, no caso dos campeonatos, o campeonato, a maioria dos campeonatos internacionais, é devido ao custo de enviar o computador para fora, de você ter que deslocar, deslocar e, como é um nível internacional, o mundo inteiro participando, geralmente é uma marca que faz o campeonato, no caso do Mundial, é a Cooler Master que faz, é tudo feito pela internet, eles têm um fórum, um fórum americano, que você faz a postagem do seu projeto, todo o seu workload do projeto é postado lá, e depois eles abrem uma segunda página que tem os projetos que vai para a votação pública. Aí varia de campeonato para campeonato, tem campeonato que é, tem jurado, tem campeonato que é só votação pública, tem campeonato que é os dois. No meu caso, eu comecei eu mesmo, cocheando o projeto, aí eu fui participando, participei do Mundial em 2007, consegui ficar entre os cinco, e com isso já deu uma melhorada, em 2008 eu vim para a Campus Party, apresentei de novo, já aqui na Campus Party é ao vivo, que compete, aí já tem toda uma banca de jurados que vai, olha o computador, aí eu competi de novo e eu fui crescendo, em 2009 eu participei do Mundial também, eu bancando tudo, meu pai me ajudando, eu participei, fui vice-campeão, que foi aí quando começou a surgir a oportunidade de patrocínio. aí com o patrocínio você, fica tudo muito mais fácil, que você ganha gabinete, fonte, todas essas coisas, então você pode brincar mais, e ter menos medo, de estragar alguma coisa. Vou entregar aqui, entregar para ele ali. Alguém mais? É mais uma curiosidade mesmo, você já fez esse tipo de trabalho com notebook também? Com notebook eu nunca fiz, mas o notebook como que eu... tem duas formas de você fazer com notebook, ou você desmontar o notebook inteiro e fazer uma própria carcaça para ele em acrílico, geralmente é um pouco mais trabalhoso, ou então trabalhar mais com pintura, plotagem, que é o mais comum que o pessoal... você só tira a tampa dele, as tampas normais, e faz uma pintura, alguma coisa assim. Mas já teve gente também que desmontou notebook mesmo, fez maleta, fez tudo em acrílico, tem um amigo nosso que tinha um notebook que estragou o vídeo dele, ele pegou e desmontou inteiro e fez um computador de mesa, pequenininho com o notebook dele, colocou uma outra tela separada, esse tipo de coisa dá para fazer com notebook. Vou pegar aqui, deixar mais fácil isso aqui. Os que fazem pergunta de uma camisa... Oi? Os que fazem pergunta de uma camisa... Se quer que eu possa levar? Pode ser. Leve, leva, leva. É. Ah, vamos. Pode deixar, fica com você então. Boa noite. É... Então, já decidi quando eu chegar e vindo. Eu tô vindo agora? Tô. Então, boa noite. Primeira coisa que eu chegar em casa, que eu vou fazer vai ser... eu vou pintar meu computador de branco e preto, viu, cara? Porque eu fico muito doido daquele ali que você pensa. É o branco ficar bonito. Pois é. Mas, eu tava querendo ver também, cara. Você sabe... O monitor... Você sabe se tem como pintar o monitor preto de branco, sem danificar todas as patelas, ter um procedimento para fazer isso? Sabe se você já fez isso, de pintar o monitor? Nunca fiz. Mas, no caso do monitor, você tem que desmontar ele por completo. Para isolar circuito, isolar todo. Se não quiser desmontar também, pega a fita crepe, aquelas mais grossas, coloca na tela e tem que tomar muito cuidado. É, tem que lixar. Você lixa o, no caso do plástico. É bom você lixar com uma lixinha fina. Passa um isolante. Tem um isolante spray da Color Gint, você passa ele. Aí você vem com tinta comum mesmo, de spray ou então passa uma tinta de plástico em cima. Outra coisa que dá para você fazer, para dar aquele acabamento que eu dei, no caso do preto ali, que fica aquele black piano, dá para fazer tipo uma moldura para o monitor em acrílico, e você pinta a parte de trás da moldura, da cor que você quer. No caso, você pega um acrílico transparente mesmo, corta no mesmo desenho do monitor, pinta de branco por trás só, a parte da frente você isola ali inteira, que ele fica com aquele visual todo espelhado, e cola em cima. Boa noite. Num campeonato, quais são os critérios utilizados pelos jurados para dar as notas e... Geralmente tem alguns critérios, não sei de cabeça todos, mas é algo, por exemplo, inovação. O que você fez de diferente no computador? A criatividade. Que ideia que você teve para chegar àquilo ali? Acabamento. Deixa eu lembrar. A criatividade, visual geral. E a funcionalidade também. Se ficou funcional o que você fez. por exemplo, a gente... Um pouco mais alto. Em relação a sites, para encontrar esse tipo de peça, tipo de cabo modificado, que os que vêm em fontes comuns são aqueles que vêm com todo colorido, vermelho, amarelo, preto, enfim, quais sites você recomenda, assim, para a gente que está iniciando agora? Cara, site eu não posso dar a lista, assim, por questão de patrocínio. Sim. Mas, praticamente hoje, qualquer site que você entrar, site de informática, mesmo, sites mais famosos, tem a parte de acessórios, que já tem, já, os cabos prontos. Nesse caso aqui, eu fiz, eu fiz na mão mesmo, que é o sleeve, né? Eu trouxe lá da Alemanha, que eu conheci, eu tenho um amigo meu, que é dono de um site lá, eu comprei com ele, ele me mandou e eu fiz, na mão mesmo, fio por fio. Mas tem pronto, qualquer site que você entra, de informática, esses sites mais conhecidos, o que você acha? Entendi, obrigado. Desculpa. Boa noite, meu nome é Angelilto, a minha pergunta é o seguinte, para a gente fazer uma modificação simples, qual que é a ferramenta que eu posso usar, uma lixadeira, alguma coisa, fazer aqueles cortes mais específicos? Então, a ferramenta básica, eles têm, aqui eu falo que são duas ferramentas básicas, para você fazer uma modificação no computador, que é a micro-retífica, como que eu posso explicar? Uma ferramentazinha de mão, que tem um discozinho na ponta, quer dizer, um disco, você pode trocar as brocas, o daquilo lá, você faz praticamente tudo, ou então, uma serra tico-tico, você faz uma lateralzinha lá, você desenha a lateral, no caso da tico-tico, ela é mais bruta, então, tem que ser um corte mais reto, alguma coisa assim, com a dremel, você pode já inventar moda, fazer desenho, cortar o que você quiser, Boa noite, para esses cortes mais sofisticados, você falou que você faz um corte a laser, é acessível esse serviço? Como que é? Tanto o corte a laser, quanto a CNC, não é acessível assim, porque, quer dizer, não é acessível por causa do preço, mas tem suas vantagens, você fazer coisa que não tem como mesmo fazer a mão, igual aqueles hexágonos, não dá para fazer a mão, mas, além dessa vantagem, também tem o tempo, que é muito mais rápido, Olha, depende muito, porque, no caso do laser, ele é contado, além de você pagar o acrílico, é contado por tempo, e tem que ver, tem que fazer um orçamento, o cara, você faz desenho no corte, leva para a pessoa, o cara faz o orçamento para você, lá, aí você diminui, às vezes, por exemplo, você é muito mais detalhado, ficava sendo mais caro, porque a máquina trabalha por muito mais tempo, e tudo mais. Boa noite, qual é o valor médio, de um projeto avançado? Cara, um projeto avançado, no mod, se você for modificar, apenas a modificação, você pode gastar, aí, entre, de mil para cima, vamos supor, no caso desse aqui, acho que foi em torno de dois mil, esse branco, só da modificação, fora o hardware dele. Eu, eu queria saber, como que foi feito, aquelas colmeias no acrílico, daquele case mod vermelho? Oi? Aquele case mod, foi o terceiro que você mostrou ali, o vermelho, como que foi feito, aquelas colmeias no acrílico, só que acho que não foi furado, foi só marcado. Aquilo lá, tem um cara que faz para a gente, a pintura, lá em Campo Grande, é feito normal mesmo, usando o mascaramento, tudo normal, só que ela é uma camada, ela é extremamente fina, de tinta. Você dá uma lixada, e passa uma camada, bem fininha de tinta, apenas para, para ficar o desenho, porque se não, você passar tudo, a hora que você ilumina, você não vê nada, do outro lado também. Quando você vai preparar o modding, você tem que pensar mais no design, ou em hardware também, qual é o mais importante na avaliação? No projeto de modificação mesmo, é a modificação, no case mod mesmo, é a modificação, porque tem muita gente que vai lá, compra um gabinete, paga dois mil no gabinete, gasta uma fortuna em hardware, vai lá e monta, e fala que é case mod, não, não é, aquilo lá é um computador, que o cara montou, case mod é modificação do computador, é lógico, é importante você ter um hardware, bom, que é legal, ajuda, mas o visual, o que importa mais, visual é a funcionalidade, do que você proporcionou para o gabinete. Boa noite, uma pergunta mais técnica, rapaz, é sobre a refrigeração do gabinete, que vocês sempre estão mostrando, com a água, que vocês fazem, tem uma vantagem significativa, usar a água mesmo, ou o ar, é meio, pau a pau, os dois? Olha, tem muita refrigeração a ar, que acaba sendo melhor, que um sistema de watercooler, mal montado, ou então, um sistema de watercooler simples, acaba sendo pior, que uma refrigeração a ar, isso aí depende muito, se você tem um hardware, mais parrudo, que você mexe com overclock, a água, se sai superior, mas, muitas vezes, não tem a necessidade, de você montar um sistema a água, por causa do custo, por causa da funcionalidade, eu mesmo não gosto, porque eu acho que dá muito trabalho, para limpar, para carregar, para os lugares, é ruim também, eu prefiro a ar, mas, depende muito do projeto da pessoa, eu gostaria, que quem estivesse aqui presente, alguém aqui tem notebook? Alguém aqui tem, uma base para notebook? Quem aqui quer ganhar, uma base para notebook? Então, eu queria a credencial, de cada um, eu vou colocar aqui, que eu vou sortear para vocês, a Cooler Master, disponibilizou aqui para a gente, de forma civilizada, por favor. Antes de você, antes de você, que está fazendo o seu concurso, você não vai até a noite, porque eu não estou, muito amor, e até a noite, eu vou colocar, eu vou colocar, todo mundo vai colocar, apenas o cartão, tira o cartãozinho, só o cartãozinho, de campuseiro, tá, não, é, eu aceito de crédito, se vocês quiserem colocar também, mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui, não vou olhar, dar uma mexida, Anderson Oliveira, maravilha, nossa, credencial, quer deixar credencial, gente, vamos fazer o seguinte, não, pera aí, todo mundo, vamos sentar vocês, eu vou chamando, aí vocês vêm e pegam aqui no canto, chama muito cada vez, não, é, é mais fácil, eu vou, pera aí, eu vou chamando aqui, vocês vêm e pegam, vou deixar aqui então, é melhor, tá, então vou fazer o seguinte, vou fazer dois anúncios aqui pra você, eu vou entregar depois ali, é o seguinte, amanhã, 5 da tarde, vai ter a palestra do nosso amigo Seco, vai ensinar a fazer aquele tipo de fotografia, usando máquina comum, máquina fotográfica, que por incrível que pareça, foi feito usando máquina comum, e até amanhã também, às 4 da tarde, vai estar, vai ser a, vai encerrar, a inscrição pro concurso de case mod, aqui da Campus Party, que vai ser feito, se eu não me engano, no sábado à noite, amanhã, só que a inscrição vai até amanhã, tem que estar com a inscrição feita, a gente vai, só pedir pra gente ali na bancada da Culemassa, a gente vai entregar uma ficha, vocês preenchem, aí, tá feita a inscrição. É, eu vou, eu vou ficar aqui do lado, vocês vêm pegar comigo aqui. Cadê o? Quer ajuda? Quer falando lá? É logo, espalha aqui o pote, fica na hora a sua. Melhor. e'l e'l E aí